O governo prometeu 40 milhões para cada deputado que votasse a favor da reforma da Previdência. E os mesmos 40 milhões para os senadores. E agora, para pagar isso, ele precisa aprovar aqui um crédito de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais para comprar voto de senadores e deputados para a reforma da Previdência. Porque senão não aprovava aqui o que eles aprovaram. Então, a gente tem que dizer isso para o povo, porque o povo muitas vezes não está sabendo disso. É um escândalo. Então, nós vamos trabalhar para obstruir essa votação. O senador Davo Colubri tentou fazer um acordo aqui para a votação antecipada da LDO antes dos destaques dos vetos. É, não há acordo porque justamente se a gente retirar a votação dos vetos e votar diretamente a LDO e os projetos orçamentários, consequentemente, a gente perde o poder de obstrução e de baganha. Então, não há acordo possível. Vamos acompanhar a próxima sessão, então. Obrigada, deputado Saratini. Até a próxima.